A Liga Placar é uma competição muito exigente, não vai sair diferente este ano, especialmente porque vão descer quatro equipas, é um ano atípico, mas como o ano passado vamos encarar de forma competitiva e temos uma equipa técnica exigente e jogadoras ambiciosas e portanto vai ser um ano especialmente competitivo. Esperamos o apoio para todos os eventos no Cognão, este ano vamos ter algumas surpresas também nas nossas instalações para melhorar as condições e... Força-te!